A gente teve que chamar reforço, aí o Boa Pinta do Jet chegou. Acho que vai ser uma boa pra equipe. Ele trabalhou em concessionárias com carros novos, mas o conhecimento de mecânica e fiação dele vai ajudar muito com esses carros antigos. Nesse pedacinho dessa porta tem pelo menos de 12 a 15 peças e uns parafusinhos. Um dos problemas com esses carros é que são bem complexos pra desmontar. Era o carro principal da linha da GM e ele é cheio de ornamentos e um monte de detalhes complicados. Vai demorar bastante pra desmontar esse carro, porque tá cheio de parafusinhos e pininhos, tão enferrujados. Tem que ter paciência. Ninguém tem ideia da mão de obra envolvida, do cuidado necessário. São carros gigantes formados por milhões de pecinhas. Vou te falar, esse banco é pesado, viu? Meu Deus! Você viu o tanto que o carro levantou? Meu Deus do céu! O Cadillac tava em ótimo estado, mas ainda tem umas peças que tem que ser trocadas. Uma é o para-choque e também tem o volante. Terreno eu tô vendo que tem de monte, mas e peças de Cadillac? Não dá pra recorrer a réplicas, então eu mandei o Chegg e a Amanda verem se acham peças originais melhores que as nossas. Tudo bem? Tudo bem, cara. Eu tô bem. Eu sou o Chegg. Oi, Ron Parker. Muito prazer. Muito prazer. Afinal, o que os traz aqui? A gente tá atrás de coisas de Cadillac 63. Eu acho que posso ajudar vocês. Jura? É. Eu vou mostrar o lugar pra vocês. Tenho muitas coisas que podem interessar. Beleza. Oh, então vamos ver. Esse é o Nash Metropolitan 1960. Nossa. O primeiro carro econômico. Temos esse, é o Camino 66. Que legal. E tá cheio de motos. Que tal o Pontiac 55? E fala aí, tá tudo à venda? Ah, sim, está sim. A gente logo viu que era o lugar certo. Era um pouco. Cuidado aí, alguém segura a Amanda aí. Se a Amanda pudesse usar todos os rebocos do mundo, ela ia levar todos os barcos pra casa dela. Essa é uma lancha Feathercraft Deluxe 59. É uma Feathercraft 59. Então, até numa lancha, os caras punham quilhas. Eu preciso de uma dessas. É muito legal. Gente, eu amo lanchas. Olha o meu filho. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, cara? Sou o seu Sam. Muito prazer. Muito prazer. Oi, Amanda. Muito prazer. Conhecemos o Sam. Filho do Ron. A gente nem falou do Chevelle aí do lado. É claro que a gente viu o Chevelle 64 ali do lado. E o Ron usa ele no dia a dia. É o 64 original com 135 mil quilômetros. Claro que ele também topa vender. Assim, um 64 com 135 mil é muito irado. Eu te faço uma oferta, por favor. Não. Olha, ele tá querendo vender o seu carro. Não faz isso, não. Ah, foi por isso que eu recusei. Não vende o carro, não, cara. Olha, tá bom, eu vendo. Eu respeito isso, cara. Eu agradeço ao Sam. É, o Sam acabou com a história. Tem mais? Bom, vocês querem coisas de Cadillac. Isso. O Ron ficava dizendo que tinha peças. E tinha. Eu tenho umas belas calotas de Cadillac 59 aqui. Estão em excelente estado. O cara é um vendedor e tanto. Ele não mentiu, ele tinha peças. Mas não a que queríamos. O que mais você tem de Cadillac? Você tem peças de Cadillac 63? Ah, é verdade. É de 59. Então essa não vai servir. Eu não tenho muitas peças de Cadillac, mas eu tenho muitos contatos. Tem um cara chamado John, John Salvat, que é dono de um ferro velho. Vocês vão adorar o lugar. Ele tinha uma dica pra gente. Era um outro lugar, então a gente vai ver. É um amigo meu, diz pra ele que eu indiquei. Que bom. Quem sabe rola um desconto de amigo. É, com certeza. Mas isso existe? É, com certeza.